Quanto pago de imposto trabalhando como representante comercial? Meu nome é Renan e faço parte do time da Caltech, uma empresa de contabilidade digital especializada em representante comercial que atende todo o Brasil. E nesse vídeo vou explicar quanto o representante comercial paga de imposto e por que não é vantajoso trabalhar como pessoa física. É comum ao estar iniciando como representante você não abrir uma empresa, ou seja, trabalhar como pessoa física. Porém, já adianto que a grande maioria das representadas para evitar problemas trabalhistas irá exigir que você abra uma empresa. Mas caso o representante aceita, essa opção de trabalhar como pessoa física só é interessante caso seus ganhos sejam até R$ 3.000 mensal. Isso levando em consideração que essa seja sua única renda, porque caso tenha outra renda, ambas são somadas para efeito de imposto de renda. Trabalhando como pessoa física, você inicia pagando 7,5% de imposto de renda mensal e essa porcentagem pode chegar até 27,5% para um ganho acima de R$ 4.665. Além disso, você também tem que pagar mais 20% de INSS sobre o seu rendimento limitado ao teto da Previdência. Nesse caso, a opção mais vantajosa é abrir uma empresa, onde a tributação serve do Simples Nacional ou do lucro presumido. E você pode estar me perguntando, Renan, eu como representante comercial posso ser MEI? Para responder essa dúvida, temos um vídeo em nosso canal, que vou deixar aqui no card para você, onde expliquei se representante pode ou não ser MEI. Não deixe de assistir, porque tenho certeza que irá te ajudar. Caso seja do Simples Nacional, sua empresa de representação comercial será enquadrada no anexo 5, onde o imposto inicia com 15,5% por mês. Porém, a atividade representante é uma das que fazem parte do fator R, e sua tributação pode sair do anexo 5 e ir para o anexo 3 do Simples, e com isso você deixa de pagar inicialmente 15,5% e passa a pagar 6% mensal. E lembrando que essas porcentagens de imposto são para um faturamento de até 15 mil por mês. Conforme seu faturamento aumenta, essa porcentagem irá aumentar também. E para conseguir pagar a menor porcentagem, ou seja, o 6%, os gastos com sua folha de pagamento, e isso está incluso o seu prelabore, precisa ser igual ou superior a 28% do seu faturamento. Não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre o fator R, porque temos um vídeo em nosso canal, onde expliquei tudo com detalhes. E aqui na Caltech nós fazemos esse planejamento com seu prelabore, para você pagar menos imposto de forma legal. Se quiser que fazemos uma simulação, basta chamar nosso time no WhatsApp, vou deixar o link na descrição para você. Outra opção de tributação que temos é o lucro presumido, onde você paga 11,33% de impostos federais, mais o ISS, que varia de cidade para cidade, podendo ser de 2% até 5%, chegando sim a uma carga tributária entre 13,33% até 16,33%. Essa opção pode ser interessante para um faturamento de 30 a 40 mil por mês. Porém, meu conselho é sempre contar com um escritório especializado, para te dar toda a assessoria e escolher a melhor tributação para você pagar menos imposto dentro da legalidade. Nós podemos te ajudar, atendemos hoje todo o Brasil, temos centenas de clientes representantes de comercial, vamos analisar o seu caso e te dar a melhor opção para você. Vou deixar nosso contato na descrição do vídeo, e caso tenha ficado com alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu irei responder. Espero que tenha gostado, e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like.